olá pessoal do youtube bem vindo a mais um vídeo dessa vez aqui estamos com mais um vídeo de react aqui vamos reagir a super smash bros ultimate que o sakurai dessa vez que é para quem não sabe o masahiro sakurai é o diretor é o cara que deu a vida a super smash bros um jogo que eu sou um pro player usando super smash bros brawl mas considere que eu sou um pro player e eu já entendo um pouquinho de super smash bros já cheguei a jogar todos os smash bros que existem já joguei inclusive ultimate já cheguei a jogar estou aqui com mais um react dessa vez aqui estou gravando um pouquinho mais cedo que é meio-dia não não quero compartilhar não o negócio veio aqui compartilhar velho aí só que na verdade é o kazuya do teiken pra quem não conhece tem quem é um jogo de luta nem eu conheço muito teiken mas vai ser vai ser uma experiência nova pra mim que eu vou conhecer esse jogo eu tava pensando em jogar no meu computador meu computador fraco tá pensando em jogar teiken só pra ver como ele como é esse jogo e aí a gente vai conhecer e também é uma hora e duas porque a gente vai ficar uma hora reagindo isso velho meu deus ai 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 mas eu sabe o kwanshi que eu pensava que era na verdade o nome é heitati heitati ou algo do tipo por aí ah não sei não lembro os nomes direito matemática que eu lembrava os nomes dos personagens de teiken mesmo não conhecendo o teiken só chegando a ouvir falar sabe mas sem mais delongas vamos iniciar o vídeo aqui ó já tava processando aqui já tava aparecendo aqui a tela aí uma hora já vai começar onde será começar já tô ansioso eu nunca tinha visto hein eu não tô vendo isso ao vivo porque é porque eu tive aula esse horário hoje e eu tive que permanecer na aula mas só que eu acabei perdendo essa aula porque o meu alarme não despertou ai meu deus para ver como é ai meu deus que m que deu porque tipo você precisa acordar para fazer aula aí quando eu vou lá fazer aula é o seu alarme não desperta nossa isso dá muita raiva nessa isso aqui é prejuízo aí falou aí falou que apresenta hoje chegou o dia que eu tava muito ansioso vinte e oito tá vai começar em qual horário mano melhor em qual minuto tô muito ansioso vai logo passa logo ah não liga não esse silêncio tomara que tenha som aqui porque eu tentei fazer tudo de tudo para corrigir esse problema de som de som de som que tem no fundo que não aparece esse problema já apareceu em a maior parte dos celulares androide esse problema eu tenho que ficar de olho aqui no carregador que o celular ele desliga sozinho momento aleatório qualquer momento ele desliga sozinho por causa da bateria porque eu já comprei o celular vindo com a bateria ruim pra ver que o produto é de qualidade então por cima o vendedor falou que eu fui reclamar e o vendedor falou que era normal ai meu deus eu fui reclamar e minha reclamação não deu certo não fez barraco mas mas sabe só que o meu jogo pra quem não sabe o super ultimate é meu jogo favorito é isso que eu vou ser muito sincero é meu jogo favorito vamos esperar será que vai ter jojo no super smash pros ultimate só zoeira gol amogos será que vai ter o sus no meio deixa eu ver quantos minutos tá caramba 3 minutos peraí deixa eu ver quanto que começa deixa eu pular caramba 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 não começa isso que coisa ah começou, 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 volta, volta começou, começou até que enfim, até que enfim nossa meu susto porque isso foi do nada vamos esperar vou ajustar vou ajustar o horário já tá vindo nossa meus dedos não estralaram dessa vez que bom vamos lá vamos esperar deixa eu ajustar o horário já tá próximo hein só porque eu ajustei aqui é porque eu não sei tipo o horário que começa porque eu sabe vamos acordar caramba tem países que que começam sete horas da manhã porque pra que eu não sabe e é da manhã e aí começou aí aí ae tá no estúdio aí 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 tá mostrando a série de movimentos beleza tô tentando analisar os movimentos caramba o cara velho tá lagando meu celular tá lagando meu celular peraí ah agora entendi mano meu celular tá te dando notificação 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 notificação